Alô amigos, mais um vídeo aqui no meu canal, se você ainda não me conhece, meu nome é Juliano Crema e aqui nós viajamos pelo mundo, incluindo por lugares que não são muito populares. Então se você gosta de viagens, se inscreva aqui no canal e ative o sino de notificação e você continuará recebendo todos os vídeos que eu posto regularmente. No vídeo de hoje nós vamos continuar explorando a África, então se você está curioso, assista o vídeo até o final e seja bem-vindo a Guiné-Conacri! E as minhas primeiras impressões em Conacri me surpreenderam porque esse primeiro contato com os locais no aeroporto foi uma bela surpresa. Então estamos em Conacri! E eu vou mostrar para vocês a vista que a gente tem para hoje. Não está nada mal, então vamos começar a explorar a cidade de Conacri aqui na África. E os planos para a cidade de Conacri aqui na África, então vamos começar a explorar a cidade de Conacri. E para hoje de manhã, gente, nós vamos conhecer um pouquinho da Bahia aqui de Guané-Conacri, com passeio de barco aqui. Música Capitão aqui já pegou a gasolina então para o barco, gente, e vamos começar o passeio. Música Capitão aqui já pegou a gasolina então para o barco, gente, e vamos começar o passeio. Se inscreva no canal. 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 E para quem gosta muito de natureza, vocês podem ver que aqui tem um hotel com vários chalés. Então, mais uma vez, a praia aqui de Guiné-Conakry é só pra mim. Então, o Gui acabou de me explicar que aqui no mar tem várias pedras e ele me explicou o que vai ser melhor eu nadar naquele lado que é mais tranquilo. Então, desse lado aqui não tem pedra nenhuma. O mar super calma. O mar super calmo, tranquilo demais. Temperatura da água super agradável. Então, Guiné-Conakry pode ser sim um destino de turismo importante pra vocês aí no Brasil. Eu tive várias experiências nas traias da África, na costa oeste da África. Então, basicamente, a água do mar é super calma. Então, basicamente, Guiné-Conakry, Guiné-Bissau, Gâmbia, Senegal... A água do oeste da África é bem mais quente. Então, se você tá gostando do vídeo de Guiné-Conakry, continue ligado! A água do oeste da África é bem mais quente. Se você quiser fazer um vídeo, diga um instante pra ele. Ah, vídeo, ok! Ok! É, gente, como tudo é bom, dura pouco a hora de voltar pra cidade de Conakry. Mas, com certeza, o passeio aqui pelas ilhas ao redor da cidade é muito legal, vale muito a pena. É, não dá pra ficar em pé aqui no barco porque balançam... Shaking very well! Shaking very well! E depois de nadar muito e me refrescar na Ilha dos Ídolos, comecei a explorar Conakry. A mesquita principal da cidade me chamou muita atenção. Chegamos na Catedral de Conakry, mas só pra lembrar vocês que a maioria das pessoas aqui é muçulmana. E aí E aí E aí Agora também tem uma mesquita importante aqui na cidade que a gente vai conhecer. E um dos lugares mais visitados aqui em Conakry é esse monumento aqui, gente. E aí 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 E olha só, gente, todas essas cadeiras aqui na praça. E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho